Como estava a sua vida antes da festa dos tabernáculos? Então, antes da festa dos tabernáculos, quando acontecia um problema na minha vida, eu ficava muito ansiosa, parecia que eu não estava crendo em Deus, que aquilo ia mudar, que Deus ia resolver aquela situação. Então, existia um sofrimento muito grande dentro de mim, porque era uma dúvida que existia, era um medo daquela situação não ser resolvida, não mudar, e com aquilo me abatia muito. O que você aprendeu durante a festa dos tabernáculos? Durante a festa dos tabernáculos, o que me chamou muita atenção foi a palavra que a dona Cristiane falou, que ela tem problemas também como a gente, né? Ela deu um exemplo do filho dela, que ela fez muitos propostos por ele, campanhas, mas ela chegou um momento que ela teve que colocar tudo na mão de Deus, esquecer ele, né? Porque ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a nossa fé, ela não pode estar baseada nas situações. Ela não pode estar ali cessada, se está tudo bem, minha fé estar em alta. Se tem um problema, minha fé estar em baixa. Isso me chamou muita atenção, porque naquele momento da festa do tabernáculo, eu estava passando por um problema, talvez muito maior internamente dentro de mim do que externamente, né? Mas estava passando por um problema e ouvindo aquilo, eu pude enxergar, né? Que minha fé não pode estar baseada no que está ao meu redor. Se tudo está bem, minha fé estar em alta, né? Então, eu saí de lá muito abençoada, muito renovada, confiante no Deus que a gente serve, naquela palavra que ela deu, que as lutas vêm, mas que a gente vence elas e o nosso testemunho abençoa outras pessoas através do nosso testemunho. E o que mudou após a festa do tabernáculo? Após a festa do tabernáculo, eu tive minha fé renovada, né? Saí de lá confiante, né? Não deixei de ter problemas, porque a gente não deixa de ter problemas. Mas a cada problema que eu vim a ter depois da festa do tabernáculo, eu tive mais confiança, mais certeza, minha fé não ficou abalada, porque eu estava crendo naquelas palavras que eu ouvi na festa do tabernáculo, que aquilo ia passar, aquilo ia ser resolvido, Deus ia colocar a mão e tudo ia ser para a honra e glória dEle. O dia do evento da festa do tabernáculo foi algo maravilhoso, né? A igreja estava linda, o salão estava lindo, as pessoas, eu estava a caráter também, né? E teve a dança com as esposas lá, e nós podemos participar também da dança, foi algo maravilhoso, uma alegria, igual existia na época do Senhor Jesus, né? Um povo muito feliz, contente, foi muito bom, muito bom.